Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui no nosso Poco F4 GT, filmando com o Poco F5 Pro. O tutorial vai funcionar para todos os dispositivos Android e para a gente instalar aqui o nosso Aether SX2, tá bom? Emulador de Playstation 2 aqui no Android, vai funcionar em todos os dispositivos, configurações para dispositivos fracos também, vou mostrar para vocês. E coisas ocultas, configurações ocultas que provavelmente você não sabia. Então já curte esse vídeo, comenta aí embaixo, ajuda muito o comentário e quem puder, quem quiser, a partir de R$99, torne membro e ajuda o canal a crescer ainda mais. E também concorre a sorteio, vai ter um sorteio logo, logo pessoal, para o pessoal dos 15 primeiros que foram membros aqui do canal, tá? Já somos 16. Bora lá então para o vídeo, galera. Primeiramente você vai ter que abaixar o nosso Aether SX2, né? Como que você vai baixar ele? Na Play Store. Se você não quiser vir aqui e procurar ele, eu vou deixar ele para você e vai fazer o download normalzinho, tá galera? Normalzinho. Eu vou indicar você também a usar o nosso gerenciador de arquivo padrão do sistema, tá? Ele não é um arquivo pesado, olha só. 8.2 megabytes, tá? Eu vou indicar você a usar o arquivo padrão do sistema, que é o nosso gerenciador de arquivos, né? Que é esses dois aqui que a gente tem da Xiaomi, o outro que a gente coloca para baixar. Mas se você quiser usar o ZArchiver, eu acho melhor, tá pessoal? Eu acho bem melhor ele. Você consegue aí fazer coisas que o nosso gerenciador de arquivo não faz automaticamente. Então, o que você vai fazer? Primeiramente, você já foi lá, já baixou o nosso aplicativo, ele está instaladinho perfeitamente. Você vai criar, eu indico você que vai abrir essa pastinha aqui, downloads, e criar uma pasta escrito Playstation 2, PS2, o que você quiser, tá? Criou essa pastinha, mas como que eu crio uma pastinha? Você vai vir aqui no maisinho, e é esse primeiro ícone aqui, ó. A hora que você clicar, ele já vai mostrar para você a pastinha que você quer criar e o nome que você quer colocar. Coloca o nome da sua preferência, tá? Dentro dessa pasta aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, né, aqui está o arquivo que eu vou disponibilizar para vocês lá. Vai estar os arquivos do jogo e a BIOS, tá? Eu gosto da BIOS da Europa, mas você pode usar qualquer BIOS que você preferir, tá? Eu vou disponibilizar essa aqui, mas você pode procurar no Google aí, que vai ter outras BIOS americanas e, enfim, outras versões, tá bom? Então, criou a pastinha, então é só a gente fazer o seguinte agora, galera. Vamos sair, vamos abrir nosso Aether S2, beleza, a gente abriu ele. Então, ele está mostrando para a gente fazer algumas configurações. Você vai clicar aqui em avançar, vai clicar em avançar de novo. Aqui vai estar algumas configurações padrões, algumas coisas, mas não vamos mexer agora não, que a gente vai fazer depois, tá? Vamos avançar de novo. E aqui, em portar BIOS, aqui sim a gente vai colocar no maisinho, e a gente vai procurar aonde estava, estava dentro da pastinha Downloads, dentro da pastinha PlayStation 2, que a gente colocou, e a gente vai colocar BIOS, tá? Clicou na BIOS, BIOS foi importada com sucesso, olha aqui em cima daqui, tá? Então, ela está importada, beleza. Põe avançar, clica nela e põe avançar. E aqui, nosso diretório de jogo, como é que a gente vai acionar o diretório de jogo? Colocando no maisinho. Colocou o maisinho, a gente vai colocar o jogo no mesmo lugar que a gente colocou a BIOS, tá? Eu gosto dessa forma, se você não preferir, não tem problema. Coloca usar esta pasta. Permitir? Vamos permitir. E aí, já está escolhido ali, ó, o diretório do jogo. A gente vai clicar em avançar. Configuração concluída, a gente vai colocar em finalizar. Beleza. Estamos aqui agora com os nossos três jogos que a gente já colocou lá. Mas, e aí, como é que a gente coloca o jogo? Como é que a gente abaixa o jogo, né, galera? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no Google. E vai digitar aqui, galera, download de jogos de Playstation 2, tá? Você clicou lá, galera, o primeiro nome que vai aparecer. Ou então, se você quiser já procurar por unsgames.net, você já vai encontrar esse site aqui maravilhoso para você baixar o game, tá? Então, você quer baixar o black, que é o do vídeo. Você vai vir aqui, fechar, né? Clicou nele, ele vai fechar. Ele vai mostrar bonitão aqui, olha só. O nosso black. E você vai colocar aqui em salvar game. E ele já vai começar a fazer o download na parte superior de cima, tá? Feito uma vez o download, ele vai estar em arquivo zip, galera. Então, com o ZArtiver, você consegue extrair ele. Por isso que é muito importante você usar esse gerenciador de arquivos. Ele vai vir aqui, ó, para essa parte aqui, com a paixinha downloads. Você vai recortar ele, tá? É só segurar sobre ele. Apertar, recortar. Vim na paixinha de Playstation 2 e apertar aqui embaixo, que é o botãozinho de colar, tá? Ele colado aqui, ele vai ficar em RAR. Você vai segurar, vai clicar em cima dele e vai colocar extrair aqui, tá? Extraído aqui, ele vai virar esse arquivinho aqui no formato ISO. Como a gente está aqui com o 50 Cent, né? Acho que é assim mesmo que fala. O Black e o Shadow of the Colossus, tá? Então, a gente já converteu aqui eles para esse tipo de arquivo. Convertido dentro da paixinha Playstation 2. A gente já deu o comando lá para aqui ser a paixinha dos jogos. Ele já vai aparecer aqui em cima, tá? Interessante que está com a bandeirinha dos Estados Unidos, porque, pessoal, se parecer outra bandeirinha, uma azulzinha, ela é da Europa. Então, ele vai funcionar na versão PAU-N, que significa 50 Hz, né? Ou seja, somente a 50 FPS. Se for americano, ele vai funcionar a 60 FPS. Então, dá preferência para baixar jogos no padrão americano, igual está aqui, tá? Eu vou deixar para vocês o link também do site, tá, pessoal? Para vocês baixarem e não ter problema futuro. Uma vez a gente fez isso daqui, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou só iniciar um jogo aqui, mas eu não vou iniciar ele por completo, tá? Se você virar nessa posição, ele vai mudar os botões dessa forma, né? Fica melhor do que colocar vertical, tá? Vamos voltar aqui. Você voltando no aplicativo vai mostrar um pouquinho das configurações, tá? Aqui você pode carregar um salvamento. Salvamento é um arquivo salvo, tá, galera? Salvamento ficou ruim, hein? Você pode salvar também. Você clicou aqui, ó. Salvamento rápido. Puf, já era, salvou. Tá? Entendeu? Só clicar ali já era e está escrito salvamento mesmo, hein, galera? Então, não estou ruim esse não. Então, demorou. A gente mostrou ali como é que faz. Aqui embaixo aqui não tem muito o que falar, só se você quiser sair do jogo. Mas o importante está nessa parte superior aqui de cima, tá, galera? Configurações, tem o izinho e tem outras coisinhas mais para a gente ver aqui. Então, a gente vai clicar aqui nesse izinho e vai abrir essas configurações secretas aqui que poucas pessoas usam, tá, galera? Poucas pessoas usam essas configurações. Vamos em ver configuração global. E você tiver um celular fraco, pessoal, o jogo não rodar direito, você vai fazer o quê? Configurações otimizadas. Você vai clicar aqui, ó. Pimba! Clicou. Ela foi carregada a otimização para o seu aparelho, pessoal. Isso aqui já vai facilitar demais a sua vida aí na hora de jogar o Aether SX2. Importante demais, pessoal, mostrar o FPS. Clica em mostrar FPS. É muito importante também, principalmente se você quer controlar o desempenho do seu jogo, tá? Bem bacana você deixar ele aí ativado. Na parte de configuração gráfica, dá uma olhadinha em qual fica melhor para você. Se é Vulkan ou OpenGL. Pode ser que algum jogo fique melhor em Vulkan. Pode ser que algum fique melhor em OpenGL. OpenGL ou o software do aparelho. Então, dá uma olhadinha aí qual que você prefere. Eu vou deixar o meu aqui em Vulkan, tá? Mas você pode deixar normal. Resolução interna. Se o celular seu for bem ruimzinho, pessoal, 0.5 é o melhor que você tem para colocar. Se o celular for seu, for mais potente, dependendo do jogo. No caso, o Shadow of the Colossus é um joguinho, né? Bem pesado. Então, eu vou colocar pelo menos 2X, porque o nosso celular é um celular mais parrudão. E aí, não precisa mexer muito mais aqui, galera. Proporção da tela, se você quiser uma proporção da tela maior, pode colocar 16 por 9. Legal, muito legal. Vamos aqui nessa parte de configuração. Então, finalizando aqui, a gente vai vir aqui em configurações, essa engrenagemzinha. Você vai voltar até lá, pessoal. Até avançado. Colocou avançado. Dá uma descidinha aqui, ó. Até usar a conversão da paleta da GPU. Vamos ligar ela. Tá? O que acontece? Ele vai usar a paleta de cores da sua GPU e não da CPU. Você pode voltar também lá no izinho, galera. E colocar em configurações avançadas. Esqueci de voltar lá e falar pra vocês. E fazer o mesmo procedimento, tá? Conversando a paleta da GPU. Clica aqui no Vzinho. E já era, galera. Só dá play aqui no seu jogo. E você vai ver que só isso aqui já vai ajudar você no seu game. Então, a FPS tá aqui em cima. Esse jogo, galera, rodou no meu Poco F4 GT a 30 em alguns momentos. Mas ficou bem próximo do 60, tá? Então, muito importante você fazer essa configuração que me ajudou demais. Principalmente na parte do aquecimento também do nosso jogo, tá? Olha só. Que bacana aqui. Essa parte de dentro aqui, ele fica em 30, tá, galera? Quando ele sai lá fora, quando ele começa a andar no mundo aberto, ele fica a 60. Mas só aqui no 2X, ele já travava, pessoal. Já travava, tá? Olha só como é que ele tá rodando. Olha só. 2X, hein, galera? Tá? 2X, ó. E é isso aí. Quando ele descer lá embaixo, ele vai ficar a 60, tá? Ele tá a 30 aqui, ó. Mas ele vai ficar a 60 na hora que eu cair lá embaixo, tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os arquivos vão estar no canal do Telegram. Um abraço pra vocês. Tamo junto. Fica com Deus. E valeu!